Fala galera, hoje vai ser um vídeo de especial 200 inscritos, já tô com 224 inscritos, mas é só que eu vou fazer especial, mas tô nem aí, então hoje foi agradecimento aqui do especial de 200 inscritos, já tô com 220 inscritos, acho que de 100 pra 200 inscritos foi em menos de 7 dias, foi em menos de 7 dias, foi de 100 pra 200 inscritos. Mano, eu queria agradecer a vocês, porque velho, não dá, tô ficado, mas tudo bem, né, tá indo aí o canal aí de boa, beleza, então, sabe, não sei se só foi um especial mesmo, de 200 inscritos, entendeu, no canal aí, já tô com mais de 200 já, meu irmão, mas sabe, esse aquele aí só foi um especial mesmo, então é isso, um vídeo, Fala.